O filme do Super Batata Peppa e George estão indo assistir ao filme do Super Batata no cinema Super Batatas, compre seus Super Batatas aqui Uh, nós podemos comprar um Super Batata, por favor, papai Ele é feito de plástico, Sr. Raposo? É melhor do que isso, é feito de batata Feito de batata? Sim, é uma batata Bem, nesse caso, eu quero dois, por favor Todos podem sentar, por favor O filme já vai começar Então, alguém está com vontade de ir ao banheiro? Não, mãe Pig Ótimo, então vamos entrar Esse é o cinema onde o filme será exibido Olá, Rebeca Eu tenho o Super Batata Eu tenho a Senhora Cenoura Socorro, salve-me, Super Batata Super Batata, o resgate Silêncio, Peppa O filme já vai começar Super Batata, o filme Viva! Muito longe Na terra das frutas e vegetais Existe um problema Socorro, meu pé está preso Precisamos ser salvos Alguém chame o Super Batata, por favor Super Batata, Super Batata Alguém chamou o meu nome? Viva! Pelo poder dos vegetais Eu estou aqui Você é o meu herói Viva! Mamãe, esse aqui é o banheiro Está bem, vamos lá Desculpe, com licença A Dona Coelha está na sala de projeção Aqui é o banheiro? Não, Peppa Esse aqui é o projetor O que é um projetor? É a máquina que mostra o filme que você está vendo Entendeu? Ah, sim! Lá está o Super Batata Eu tenho que assistir ao Super Batata seis vezes por dia Uau! Eu queria tanto ser uma super heroína Para nós, você é uma super heroína Você faz todos os trabalhos importantes Sim, eu acabei de limpar os banheiros Eles ficam no final do corredor à esquerda Obrigada, Dona Coelha Depressa, a Senhora Cenoura vai ser salva de novo Alguém chame o Super Batata, por favor! Super Batata! Super Batata! Alguém disse o meu nome? Eu estou a caminho Viva! O que está acontecendo? A Senhora Cenoura ficou presa na lama Pelo poder dos vegetais, eu estou aqui Você é o meu herói Viva! Eu quero ser uma Super Batata quando crescer Agora vem a parte da canção Frutas e vegetais são demais Cinco por dia para você viver mais Senhoras e senhores Meninos e meninas Com vocês no palco Super Batata! Pelo poder dos vegetais, eu estou realmente aqui! Viva! Vocês gostaram do filme, crianças? Sim! Mostre como você voa! Como eu voo? É assim! Eu sou um pássaro Eu sou um apião Não! Eu sou uma batata! Ah, puxa! O Super Batata está preso no teto do cinema Socorro! Então chame o Super Batata! Ele é o Super Batata! Rápido! Chame a Dona Coelha! Dona Coelha! Dona Coelha! Dona Coelha! Dona Coelha! Alguém me chamou aqui? Socorro! Eu estou a caminho! Viva! Socorro! Socorro! Dona Coelha vai resgatar você! Socorro! A Dona Coelha salvou o Super Batata! Quando eu crescer, eu quero ser a Dona Coelha! Dona Coelha! Você é minha heroína! A Dona Coelha é uma super heroína! Viva!